E o agravante que eu digo é que a maior parte dos tradutores dos textos bíblicos para o português brasileiro, as bíblias que você tem à disposição, elas foram feitas por tradutores cristãos monoteístas e que atendem às demandas das instituições e organizações que patrocinam essas traduções e que por isso precisam fazer escolhas nas traduções que apontem para a realidade cristã. Então, eles corrompem. Todo tradutor precisa fazer escolhas e ele faz escolhas que estejam dentro da realidade cristã para poder utilizar esses textos politicamente na sua religião. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL